E aí, Juliette? Tô na pista, Juliette! Fiuk já bebeu uma cervejinha e já foi falar para Juliette. Primeiro, ele estava rondando ela e fez até o duelo, o combate, junto com a Pocah. Parece que ele era o jurado, mas não tirava o olho da Juliette. Se você não viu esse vídeo, corre aqui que tem dois combates. Combate 1, round 1 e o round 2, liderado pelo Fiuk. Depois que ele fez o duelo, round 1 e round 2, ele chegou na Juliette dançando e falou Juliette, falou no ouvidinho da Juliette, Juliette, tô na pista, Juliette! A Juliette, eu tô vendo. Ai, quase rolou um beijo, a Juliette deu um passinho para trás. Hum, sei não, esses dois, hein? Quem tá gostando da amizade dos dois, já deixa aquele super like, o seu comentário aqui embaixo. Aproveite e corre aqui para assistir no canal, que a gente postou vários vídeos da festa. legais, teve momentos, tem momentos que ninguém posta, nem a edição do BBB posta, porque a gente pega os mínimos detalhes, especialmente para você. Então corre aqui, assista e deixa o like.